Música Falando aqui primeiramente como diretor associado do Instituto de Economia, é uma satisfação hospedar ou ajudar a organizar esse evento de lançamento do livro Alternativas para o Desenvolvimento Brasileiro, Novos Horizontes para a Mudança Estrutural com a Igualdade, organizado aqui pelo nosso colega e amigo Marcos Vinícius Quiliato Leite. Satisfação também ter aqui ao meu lado a Camila Grankov, está boa a minha pronúncia? É economista da Cepal no Brasil e também autora de um dos capítulos. E a satisfação maior ainda ter aqui ao meu lado direito o professor Wilson Cano, nosso decano, mestre de todos nós também aqui, que vai nos brindar com comentários sobre a obra. A gente tinha uma convocação, um chamamento para o evento, com uma lista um pouco maior do que afinal temos de autores, com algumas baixas, mas pensamos aqui em organizar a exposição. O Marcos Vinícius, que é o organizador do livro e o autor de um capítulo introdutório abrangente, vai fazer uma exposição grande. A Camila vai falar algumas palavras, acho que pode ser você primeiro, inclusive. institucionais pela Cepal, que é a instituição que está por trás, não é a única, mas que está por trás do livro. E depois o professor Cano fará comentários aqui sobre isso. A importância da associação ou da articulação entre o Instituto de Economia da Unicamp e a Cepal não precisa para... Estou vendo aqui que tem bastante aluno que não é nosso, mas então eu até informo para aqueles que porventura desconhecem a nossa filiação à tradição histórica e estrutural, o estruturalismo latino-americano inaugurado 70 anos atrás pelo PREVT, pelo nascimento da Cepal. E, como toda boa tradição, como toda leitura que procura se filiar a uma determinada tradição, a leitura que se fez aqui, mais ou menos 50 anos atrás, desta, então, corpo teórico revolucionário, pode-se dizer assim, foi crítica. Crítica do mesmo campo e crítica procurando superar e adaptar o modo de enxergar e, particularmente, os ensinamentos à periodização do desenvolvimento latino-americano que vinha da tradição Cepalina original. Nesse longo período, evidentemente que a Cepal mudou muito, o Instituto de Economia também mudou muito, a realidade brasileira mudou muito, em alguns momentos parecia que para melhor, atualmente, melhor a gente nem comentar muito, mas acho que eu, particularmente, deixando um pouco de lado a função aqui de, digamos, anfitrião aqui da mesa, em nome do Instituto de Economia, e falando como um dos autores aqui, faz o quê? Quanto tempo? O Marcos Unís, um ano e pouco, mais ou menos, eu recebi aqui um telefonema dele. Ele era, Marcos Unís, para quem não sabe, foi nosso aluno de doutorado, defendeu no começo de 2017 o doutorado, também tive o prazer de estar na banca dele, uma tese sobre a integração sul-americana, latino-americana, e depois trabalhou, enquanto ainda fazia o doutorado no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e, já antes de defender a tese, tinha sido contratado pelo escritório da Cepal no Brasil para ser um dos economistas desse escritório, que teve importância grande aqui na discussão econômica e na produção de conhecimento no Brasil. E o Marcos Unís me fez um convite, a mim e a vários colegas, que, como eu já disse para alguns de vocês, me deixou duplamente satisfeito, porque ele falou que estava fazendo um convite a um conjunto de jovens estruturalistas. Eu gostei dos dois adjetivos, tanto estruturalista quanto, principalmente, jovem. E fizemos uma reunião, um seminário, em abril do ano passado, em Brasília, com o apoio do CGE e da Friedrich Ebert, eu já agradeço aqui. Mas aí a discussão era que tínhamos ali uma seleção sub-40 de economistas estruturalistas. E descobrimos também ali que eu, e cometo uma inconfidência, espero que vocês não contem para ela, Sté do Ecke eram os dois únicos que tínhamos adulterado a carteirinha ali, estávamos acima do possível, eram os decanos, eu e a professora Sté do Ecke. Mas foi uma reunião muito interessante, muito proveitosa, aliás, um momento particularmente dramático. Foi exatamente naquele dia que a gente estava lá em Brasília, que foi decretada a sentença de prisão do ex-presidente Lula. Foi no meio do seminário ali, a gente teve um... Até foi uma coisa um pouco comovente, digamos assim, naquele momento. Mas foi muito produtivo o seminário. em abril e dados mais alguns meses com a característica paciência, cordialidade, mas tenacidade do Marcos Vinicius cobrando os autores nos atrasos. Eu atrasei um pouco também. E, finalmente, saiu o nosso livro, que é, eu enxergo assim, uma tentativa em diferentes áreas. Depois ele vai explicar o conteúdo do livro, quem quiser, acho que tem aí disponível. Algumas reflexões com inspiração nessa tradição estruturalista em pensar em dimensões do desenvolvimento econômico no Brasil diante daquela realidade. Olhando para trás, isso faz o quê? Um ano e pouco, quando a gente estava pensando nisso, produzindo os textos. Evidentemente que, na minha concepção, não sei se vocês concordam, o livro tinha um tom de esperança, um tom de proposição de alternativas, como está no próprio nome, e um tom de balanço da realidade, de uma experiência de tentativa de mudar, não sei se a gente pode mais chamar de uma proposta do ensaio de um novo modelo de desenvolvimento, mas que claramente já tinha apresentado vários dos seus limites e das suas barreiras de natureza, inclusive, não só econômicas. Mas era claramente uma tentativa de repensar aquela experiência e propor novos caminhos, como também é característico de instituições como a CEPAL, o que nem sempre faz parte do trabalho acadêmico. E vários de nós, professores, têm dificuldade de fazer essa parte final dos capítulos, que é proposições de política, quais são os caminhos, têm a parte propositiva, o que nem sempre faz parte da nossa atividade como acadêmico, pesquisador. Mas era claramente um momento em que um modelo tinha se esgotado, talvez, ou sido bloqueado, sido revertido, mas com esperança de rediscussão e interferência no debate. Evidentemente que tudo o que aconteceu no Brasil, e não só no Brasil, na América Latina, desde então, no espaço tão curto de tempo, às vezes nos toma de desesperança. É difícil, às vezes, pensar nessas questões diante da emergência, eu costumo dizer, eu falo muito isso, acho que até sou meio repetitivo, de que a economia brasileira, a partir dos anos 1980, deixou de pensar nos grandes temas do desenvolvimento e passou a sofrer da emergência da conjuntura. Parecia que isso tinha mudado em algum momento da década passada, mas certamente nessa década voltou o império da conjuntura. E agora não é só o império da conjuntura dos dilemas econômicos ou macroeconômicos. Acho que os dilemas são muito mais civilizacionais, digamos assim. Então é difícil a gente parar diante da aflição do momento e pensar em temas tão estruturais como esse. Mas acho que a nossa tarefa é essa. Então, se o tom de proposição diante de uma escolha que estava em pauta, de determinada maneira foi superado, acho que a necessidade crítica de refletir, de não perder de perspectiva as grandes dimensões, a tradição, evidentemente, que é muito renovada, de pensar a realidade latino-americana, a realidade brasileira específica dentro do seu contexto histórico, para além, inclusive, das fronteiras do nosso campo de conhecimento e com espírito crítico. como eu também tenho acostumado a dizer nos últimos tempos, é isso que a gente sabe fazer, bem ou mal, depois as pessoas avaliem. E é isso que, enquanto deixarem, continuaremos fazendo. Certo? Obrigado. Espero que tenhamos aqui uma boa discussão. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Instituto de Economia, à Unicamp, representado aqui pelo professor André Biancarelli, pela oportunidade desse evento, da gente estar fazendo esse lançamento juntos, muito importante para a CEPAL. queria agradecer também aos nossos autores, que colaboraram com os capítulos dos livros, o próprio André, está aqui também o André Calistri, Guilherme Melo, o professor Pedro Rossi, muito obrigada pela presença, por colaborar com o livro, em nome de vocês agradeço os demais autores. Queria fazer um agradecimento especial ao Marcos Vinícius também, por ter coordenado e liderado essa iniciativa. O Marcos vai ser sempre parte da CEPAL, vai estar sempre parte da nossa história e a gente espera ainda contar com muitas colaborações com você. Bem, esse livro, como vocês veem ali no logozinho embaixo, ele faz parte de um contexto de celebração dos 70 anos da CEPAL. Então, a CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas e em 2018 a gente completou então sete décadas de existência. Fizeram parte dessa história Raul Preb, de Céus Furtado, Maria da Conceição Tavares, uma série de outros nomes que vocês, se ainda não viram aqui no curso, com certeza ainda vão ver. E apesar dessa longa trajetória, 70 anos de história e muitas coisas aconteceram nesse período, é muito interessante analisar que a CEPAL, seus principais conceitos continuam atuais. As principais lupas analíticas, as definições usadas, continuam sendo válidas para analisar a realidade do desenvolvimento da nossa região, da América Latina e do Caribe. Para dar dois exemplos muito rápidos, um conceito que originou lá com o Céus Furtado e Raul Prebich da dicotomia de que existe uma distância muito grande entre os setores voltados para o mercado doméstico, primários e os setores voltados para as exportações, os mercados externos. Essa dicotomia que mais tarde se chamou heterogeneidade estrutural e hoje a CEPAL denomina de brechas estruturais e isso é uma realidade que persiste. Existem brechas profundas de produtividade entre os setores voltados para o mercado doméstico que tendem a concentrar a maior parte da mão de obra e que tendem a ter uma produtividade do trabalho menor e portanto menores condições de remunerar bem essa vasta massa de trabalhadores e aqueles setores mais inseridos no mercado interno que tem mais condições de inovação que estão mais inseridos enfim essas brechas essas grandes distâncias elas permanecem se perpetuam continuam uma realidade da nossa região e que são o núcleo irradiador de uma série de outras desigualdades sociais de gênero de raça etc que continuam se perpetuando nas economias latino-americanas então esse tema da desigualdade ele continua um tema central na CEPAL eu diria que hoje ele é o nosso grande horizonte os últimos documentos da CEPAL que a gente chama da trilogia da igualdade tem esse tema no seu centro então isso continua um eixo organizador do estruturalismo do pensamento CEPALino e o que a gente observa é que a região continua sendo a região mais desigual do mundo então a gente não conseguiu apesar de avanços muito importantes nas últimas duas décadas a gente ainda não conseguiu dar esse salto sair desse patamar da região mais desigual do mundo um outro conceito um outro debate que a CEPAL sempre trouxe ao longo da sua história e que continua muito válido é a discussão sobre as vulnerabilidades externas de que o tipo de estrutura produtiva que a gente tem caracteriza uma pauta exportadora e uma pauta importadora pelo outro lado que são vulneráveis do ponto de vista externo então pelo fato da gente ter setores poucos integrados cadeias produtivas menos integradas em comparação com os países desenvolvidos isso faz com que a gente se especialize que as exportações da região estejam concentradas em bens e serviços de baixa intensidade tecnológica de baixa complexidade tecnológica e com que a gente tenha que importar trazer de fora dos outros países os bens com maior sofisticação tecnológica com maior capacidade conhecimento embutido isso gera uma vulnerabilidade tanto desde a discussão lá atrás da deterioração dos termos de troca mas se a gente olhar mais recentemente pela discussão das elasticidades renda da demanda e para dar um exemplo para simplificar essa discussão a gente se especializa muito no caso do Brasil na soja por exemplo mas a soja é um bem eu posso consumir só um tanto de soja aquilo que está no suco nos biscoitos na farinha enfim a minha elasticidade renda da demanda conforme a minha renda aumenta eu consumo um pouquinho mais talvez da soja mas um bem mais complexo tecnologicamente um celular um computador novo um gadget novo que ainda nem existe que eu vou precisar no futuro todos esses tem uma elasticidade muito maior da renda então ou seja conforme a sua renda aumenta a demanda por esses bens com maior complexidade tecnológica tende a aumentar muito mais do que aqueles com menor intensidade então conforme a renda global aumenta a gente consegue ver que a demanda pelos produtos nos quais a gente está especializado menos intensivos em tecnologias tem a demanda menor do que aqueles países que estão especializados nesses bens com maior intensidade tecnológica então isso faz com que a gente mantenha essa inserção periférica e fique atrás na corrida global então esses são dois exemplos de conceitos de debates originados com as contribuições da CEPAL dos seus pensadores dos seus fundadores que continuam válidos apesar da idade apesar da CEPAL estar completando 70 anos continuam válidos e uma discussão muito recente que a CEPAL tem se colocado é a retomada da discussão de estilos de desenvolvimento esse é um conceito desenvolvido na década de 70 pelo Aníbal Pinto que é basicamente responder as perguntas a três perguntas o que a gente produz como e para quem então essa retomada desse debate é muito atual dentro da CEPAL das nossas publicações recentes falando um pouco mais sobre isso especialmente considerando a incorporação definitiva da dimensão ambiental nesse debate então se a CEPAL sempre teve presente ali uma preocupação com a igualdade com o social com os empregos com a qualidade dos empregos agora a dimensão ambiental entrou definitivamente nesse debate também então nesses 70 anos a CEPAL a cada decênio nos seus 50 60 agora nos 70 costuma fazer uma reflexão para reconhecer e analisar a validade desses elementos analíticos do pensamento CEPALino e queria reconhecer aqui agradecer também não está aqui presente mas o professor Ricardo Bioschowski que é quem normalmente faz esse esforço grande de fazer essa análise essa revisão identificar aqueles temas que a CEPAL vem trabalhando e tentar dar uma unidade ao longo desse percorrido histórico a esse pensamento então foi nesse contexto dos 70 anos e da produção dos textos sobre o pensamento CEPALino a história olhando para trás que o Marcos Vinicius teve essa ideia super interessante de olhar para frente de pensar o desenvolvimento da região para frente e em paralelo a esse reconhecimento que a CEPAL já faz com esses livros a cada decênio produzir então esse livro convidando jovens estruturalistas a pensar convidando a utilizar esses conceitos essas definições essa trajetória que foi construída do pensamento CEPALino mas olhando para frente especialmente com um olhar propositivo de colocar também além da crítica e de apontar os problemas também de colocar os caminhos para para o futuro bem eu vou parar por aqui agradecer também a presença de todos vocês eu não sei se ainda tem algumas publicações ali acho que acabou mas enfim o livro ele está disponível em pdf no nosso site assim como todas as publicações da CEPAL estão gratuitamente disponíveis obrigada boa noite boa noite a todos e todas pode parecer protocolar começar agradecendo mas organizar editar um livro é um trabalho que demanda um esforço coletivo muito grande então eu tenho obrigação de começar agradecendo agradecer ao André Biancarelli Instituto de Economia que permitiu fazer o lançamento aqui no Instituto tinha a opção de fazer em outros espaços mas preferimos fazer na escola de Campinas que é onde o pensamento CEPALino segue bastante aderente eu conheci outras universidades da América Latina e é importante dizer que essa escola na minha avaliação segue sendo uma das mais importantes em se pensar a América Latina de forma crítica então não é por acaso que o lançamento se faz aqui então eu agradeço ao diretor André e ao Instituto pelo espaço e onde eu tomo a liberdade de me sentir em casa também o André já disse que eu fiz a tese aqui eu gosto muito de vir aqui encontrar amigos e preciso dizer da alegria de estar aqui agradecer a Fundação Friedrich Erbeitz não sei pronunciar que é o Erbeitz que financiou o seminário preparatório a gente fez um seminário preparatório reunimos todos os autores dois dias em Brasília e a FES permitiu essa reunião financiou a ida de todos lá foi uma reunião excelente dizia nesse dia que o livro poderia terminar ali a gente conseguiu reunir bastante gente inclusive gente que esteve lá e não conseguiu entregar o capítulo então a reunião foi bastante rica e cada um dos autores ou candidatos aos autores apresentaram a sua proposta e debateram por dois dias foram dois dias muito ricos agradecer também a Daniela Prats e a KB que permitiu a gente navegar digamos assim no evento de vocês a gente estava reunindo um conjunto de alunos importante então a gente também aproveitou a KB e acabei generosamente ceder um espaço entre o minicurso no final do minicurso e também dizer que é uma grande honra ter o professor Wilson Cano aqui conosco o André diz seja mestre de todos nós dado que o livro faz um esforço de reunir jovens historiolistas ter o professor Wilson Cano para a gente é muito importante o livro tem já o prefácio da professora Maria da Conceição Tavares e ter o lançamento com o professor Wilson Cano eu acho que digamos assim e o professor Wilson Cano não sabe mas eu decidi estudar a América Latina por conta do livro do Wilson Cano o livro de política econômica América Latina um livro excelente que eu li na época do mestrado vou estudar a América Latina desde então tenho estudado a América Latina enfim o André falou que eu fiz uma apresentação longa mas eu pensei uma apresentação curta pode ser que eu vacile e perca tempo eu pensei em falar três coisas basicamente falar um pouco da motivação do livro que acho que os colegas já tocaram falar um pouco sobre a estrutura que organiza o livro porque um esforço do seminário que eu comentei era isso a gente não queria que fossem artigos aleatórios organizados no livro mas que o livro pudesse ter uma coesão e que ele pudesse ser lido no todo então falar um pouco da estrutura ou da lógica que tenta organizar os capítulos e depois umas palavras sobre o conceito internacional que eu acabei incluindo na introdução a introdução ficou mais carregada do que eu planejava no início porque uma deficiência que a gente percebeu é que não existe um capítulo per se sobre o tema internacional e dado na nossa tradição o que nos condiciona a nossa inserção periférica digamos assim o internacional nos condiciona então fiz uma discussão breve sobre o que a gente tem visto sobre os desafios do contexto internacional então o que motiva o livro era os 70 anos da CEPAL no ano passado a CEPAL completou 70 anos e foram vários eventos que a CEPAL fez foram seminários livros o Bioschowski fez um livro sobre os 70 anos ele já tem conhecido o livro dos 50 dos 60 e ele fez o livro dos 70 anos excelente a gente fez uma discussão aqui com o instituto também o Bioschowski fez um tour pelo Brasil teve várias universidades teve aqui também e aí o que eu propus ao comitê de publicações da CEPAL foi além da gente recuperar os clássicos vamos fazer um livro com jovens estruturalistas para mostrar a vitalidade do pensamento que o estruturalismo segue influenciando pesquisadores professores segue influente segue propositivo a gente ainda vive um momento que a tentação de cair na discussão do curto prazo ou do diagnóstico da conjuntura é muito grande então por isso também um pouco de a pressão nos autores de falar vamos ser propositivos não vamos cair na armadilha do diagnóstico do curto prazo e ser propositivo sobretudo no momento em que acho que o professor Wilson Cano tem dito isso já há tempos em que se apresenta uma só alternativa parece que não há alternativa à autoridade não há alternativa à redução do estado o único caminho seria delegar ao mercado a tarefa do desenvolvimento então não é por acaso que o livro fala em alternativas não então vamos reunir jovens uma geração nova sub-40 como disse o André com alguma flexibilidade também flexibilidade no estruturalista tem keynesianos kaleckianos tem autores rafianos então flexibilidade de forma geral e para ser propositivo falar alternativas o Bioshoff que até falou tudo bem sonhos de uma noite de verão falar em alternativas mas cabe a nós fazer diagnóstico discutir mas também sobretudo ser propositivo é da tradição da CEPAL ser propositivo ao longo da história a CEPAL sempre foi propositivo em alguns momentos históricos mais influentes outros menos influentes é verdade mas cumprir o seu papel digamos assim de ser propositivo e de aportar ao debate não sei se é um espanholismo falar aportar mas já falei enfim de participar do debate dessa forma acho que desse ponto de vista o livro cumpre com o seu objetivo de reunir uma nova geração e de ser propositivo vocês podem dizer que as propostas são boas ruins etc mas acho que os capítulos conseguem ser propositivos depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles e alguns dos autores estão aqui para o debate também a gente ficou ali discutindo se vem todo mundo para cá ou não vem no final eles preferiram ficar aqui mas estão todos aí para falar também seus capítulos então sobre a estrutura do livro o que organiza a estrutura do livro é algo que a CEPAL tem proposto sobre o título de abordagem integrada do desenvolvimento eu já vi enfim há tese de doutorados que dizem abordagem integrada mas ela não faz a integração teórica como deveria fazer eu já vi algumas críticas nesse sentido mas a leitura que eu faço da abordagem integrada do desenvolvimento até o André orientou uma tese sobre esse tema está nas referências do livro se for no livro da CEPAL 2012 que é o livro do período de sessões um pequeno parêntese aqui a cada dois anos a CEPAL se reúne com os estados membros e o corpo técnico da CEPAL apresenta um livro que é digamos assim a agenda de trabalho dos próximos dois anos da CEPAL e como que a CEPAL enxerga os principais desafios da América Latina e como propõe trabalhar com os seus estados membros então nesse documento de 2012 e essa reunião chama período de sessões nesse documento de 2012 é onde está a abordagem integrada do desenvolvimento e como eu já disse ela é muito mais propositiva do que a proposta de fazer uma integração teórica e ela nada mais é do que uma proposta na qual a política macroeconômica a política industrial a política social a política ambiental elas devem estar todas integradas com o mesmo horizonte então o horizonte é a mudança estrutural para a igualdade como a Camila já adiantou mudança estrutural na qual a gente construa uma economia menos dependente de commodities mais diversificada mais intensivo conhecimento desafio clássico do desenvolvimento como você superar a sua inserção periférica a sua base produtiva dependente de commodities então para isso a proposta seria integrar as políticas então quando você faz política social a Alicia Barsena que é a secretária executiva da CEPA em geral ela fala não só no social que se joga com o social e não só no econômico que se joga com o econômico a ideia de que a política social ela é um fim em si mesmo evidente combate à pobreza redução das igualdades isso são fins em si mesmo mas são também elementos de demanda agregada de consumo mudança de multiplicador e isso articulado com a política industrial capaz de construir uma base industrial mais diversificada mirando ao horizonte da mudança estrutural essa que é a ideia e o mesmo para o tema ambiental a Camila depois pode falar o capítulo da Camila muito atual discutindo que o tema ambiental não é um empecilho mas um motor do crescimento então se for possível articular pacotes de investimentos públicos e privados na busca de um padrão uma matriz energética mais limpa diferentes padrões de consumo diferentes padrões produtivos se for possível articular o chamado big push ambiental pacotes de investimentos e gastos verdes ou ambientalmente sustentáveis com componentes de demanda agregada e você articular então portanto a política ambiental a temas de macro e de política industrial então a ideia da abordagem integrada é essa é uma abordagem propositiva que tem como horizonte a mudança estrutural e evidentemente tendo consciência dos dramas clássicos da periferia da restrição externa então a partir disso que tentamos construir a estrutura do livro não sei se dá pra ler então o livro tem três partes pequeno detalhe também a CEPAL a CEPAL em geral é criticada por não tocar em temas de economia política ou de política o próprio Belschow que faz essa crítica a CEPAL em geral não faz esse tipo de avaliação o que é muito complicado e por uma comissão das Nações Unidas tocar no tema mas dado que são jovens estruturalistas tomamos digamos assim a ousadia de fazer uma parte com dois capítulos sobre os desafios sociopolíticos e capacidades de Estado para a política de desenvolvimento então o livro inicia com uma discussão de política o Calistre tem um capítulo nessa parte ele pode discutir um pouco mais e também porque um livro que vai discutir alternativas para a crise brasileira que não passa pelo tema da crise política seria um livro com uma lacuna importante compreender a crise brasileira sem compreender a crise política seria uma falha fatal do livro então por isso tem essa parte inicial digamos assim e que dá uma multidisciplinaridade para o livro também não um livro só de economistas então a primeira parte é essa tem o capítulo do André Calista que eu já falei para vocês que trata sobre sociedade salarial e resiliência e reflexões sobre a economia política da mudança estrutural o Calista discute um pouco as dificuldades relacionadas a mudanças salariais e mudanças estruturais na sociedade como a sociedade eventualmente reage a esse tipo de mudança e o capítulo também do William Ozaki que fala sobre a construção do Estado brasileiro Estado de desenvolvimento capítulo excelente do William então ambos nessa parte e a parte dois digamos assim onde ela entra no que eu dizia no tema da abordagem integrada do desenvolvimento com o que a gente estamos emprestando um termo do Belschowski de frentes de expansão então quais seriam as frentes de expansão de crescimento e aí está o capítulo do Fernando Rugitsky que é professor da USP mas vocês conhecem e ele faz a discussão sobre ele toca no tema de estilo de desenvolvimento que a Camila mencionou e faz uma discussão sobre as implicações da distribuição de renda multiplicador e consumo de massas e aí ele toca no tema do risco é criativo consumo de massas no Brasil produção em massa na China então o desafio de você fazer política social distribuição aumentar o multiplicador aumentar o consumo de massa mas isso refletir em produção de massa na China então ele faz uma discussão sobre 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 esse tema em seguida tem o capítulo da Esther Dweck e do Pedro Rossi que também está aqui vai poder comentar mais e eles fazem a discussão específica sobre o tema de política social distribuição crescimento e agenda de mudança estrutural no capítulo 5 que é o capítulo da Camila eu já antecipei um pouco o capítulo da Camila que seria a frente de expansão ambiental o meio ambiente não como um intrável desenvolvimento mas também como uma frente de expansão um componente de demanda agregada de mudança estrutural de ganho de produtividade e que portanto a agenda do meio ambiente não precisa ser um empecilho ao desenvolvimento mas ao contrário e também um capítulo do João Romeiro e do Fabrício Silveira que são da UFMG que discutem o tema regional então o aspecto regional também como uma frente de expansão e isso seria outra falha importante do livro se não tivesse uma discussão regional um país com diversidades como a nossa insistir com o João que ele fizesse um capítulo e ele fez uma coisa bastante original que foi a discussão de complexidade que está muito conhecida mas ela é feita em geral para países e eles fizeram para estados então eles fizeram de forma inovadora a discussão que se faz na literatura de complexidade fizeram para estados e é um capítulo bastante original do nosso livro e aí então essa é a parte 2 digamos assim que discute as diferentes de expansão e a parte 3 enfim vai para os dramas clássicos da América Latina e discute os desafios de uma inserção internacional periférica os desafios do financiamento e uma discussão sobre preços fundamentais também e aí parte da nossa avaliação era de que o Brasil apesar de ter avançado nos últimos anos no tema social no tema de distribuição até no tema do emprego apesar dos avanços o Brasil o diagnóstico era que o Brasil se aprofundava a sua inserção periférica tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista produtivo e aí o desafio de um capítulo que discutisse as implicações ou como superar essa inserção periférica na esfera financeira que é o capítulo do Guilherme com o Bruno de Conte e o Pedro Rossi fizeram uma discussão específica da taxa de câmbio como estabilizar a taxa de câmbio nesse contexto da nossa inserção periférica da nossa moeda periférica que é um tema também da Daniela Prats e da Bárbara e um capítulo também da Cristina e da Fernanda Cardoso Cristina Reis e Fernanda Cardoso são da UFABC que elas fazem a discussão da esfera produtiva a inserção produtiva como superar a inserção produtiva elas fazem uma discussão a partir do tema das cadeias globais de valor elas fazem a discussão da nossa inserção periférica com essa perspectiva eu pulei também o capítulo da Laura Carvalho com a Clara Brenck que é uma orientanda dela e elas fazem também uma discussão sobre distribuição dinâmica de crescimento e os riscos de desequilíbrio externo elas fazem uma discussão dessa nessa sezão tem também o capítulo do André Biancarelli que é talvez o título mais criativo que é a velha senhora em roupas novas a velha senhora seria a restrição externa e roupas novas seriam pelas novas implicações da da vulnerabilidade externa do Brasil talvez o André possa comentar um pouco mais se ele quiser e o capítulo final mas não menos importante é do Suma o Suma estaria aqui hoje também mas ele teve um problema com passagem o Ricardo Suma que é um professor do UFRJ imagino que vocês conheçam esrafiano assim como o Lucas Teixeira e ele faz uma discussão sobre não não fiz nenhuma piada para a constatação mas para mostrar a nossa flexibilidade no estruturalismo o diálogo é com todos e e faz uma discussão muito interessante o desafio que a gente deu a ele era o seguinte bom tudo bem vamos fazer crescimento com distribuição redução de pobreza se dar dinamismo eventualmente pressão inflacionária e o receituário tradicional austeridade o desafio que a gente deu a ele foi tudo bem qual é a solução para lidar com se eventualmente o Brasil voltar a ter dinamismo por um modelo de crescimento desse tipo com distribuição redução de pobreza mais consumo de massa se isso te der pressão inflacionária como você contém isso sem austeridade então esse foi o desafio a ele ele olhou um pouco para a experiência histórica na Europa como que a Europa conseguiu fazer acordos de aumentos salariais para administrar a inflação sem ter que recorrer a tradicional taxa de juros ajuste fiscal que trava o processo de crescimento foi parte da história recente brasileira dos ciclos de crescimento interrompidos pela política macro como eu dizia a abordagem integrada a ideia é que a política macro social industrial ambiental elas estejam articuladas com o mesmo horizonte e que uma não vá na contramão da outra como eventualmente aconteceu durante os governos recentes então enfim isso é o que eu tinha a dizer não sei se eu falei demais já vou falar muito breve tem a introdução que ficou ali no final dessa pessoa que está aqui e como eu disse como a introdução ela aliás como vocês viram o livro era muito sobre o Brasil tem a discussão sobre a gestão externa que entra mas não tinha uma discussão internacional particular eu acabei fazendo uma discussão sobre o tema internacional mas aí eu vou bem breve em poucas frases tentar dizer o que eu estou tentando apresentar e a ideia é enfim novamente ir além da análise de conjuntura ir além da armadilha de discutir o curto prazo e tentar olhar grandes mudanças no centro que tem impactado a periferia estou usando essa terminologia então há um conjunto de mudanças nas economias centrais fundamentais que tem impactado os desafios da periferia e do Brasil então me pareceu interessante apresentar isso na introdução antes de ir para a discussão de Brasil ver quais são as grandes mudanças estruturais que estão se dando no centro e que é preciso ter em mente ao se discutir alternativas para o desenvolvimento brasileiro e aí eu pontuo as principais delas então desde a crise de Bretton Woods aqui essa casa está cansada de estudar isso mas fora daqui não tanto desde a crise de Bretton Woods há um processo radical de desregulamentação de mercados liberalização chamada financiarização então esse aprofundamento da financiarização ele não se interrompe ele é contínuo tem a crise de 2008 o Guilherme trabalhou isso bem na tese dele e a financiarização ela se aprofunda então isso como uma mudança digamos assim estrutural no centro que está dada isso muda a dinâmica de taxa de juros além de ter produzido uma crise internacional isso traz implicações traz um excesso de liquidez tanto no pré-crise como pós-crise essa mudança no centro traz esse novo desafio para a periferia nova dinâmica da taxa de juros abundância de liquidez impactam em preços de commodities também é uma discussão larga na literatura sobre isso como a financiarização tem impactado preços de commodities e um outro de um conjunto de mudanças estruturais que alteram o centro e consequentemente impactam a periferia que está relacionado a inicialmente a estratégia da grande indústria americana de construir cadeias globais de valor de fazer outsourcing na periferia e que em paralelo a isso a estratégia de desenvolvimento nacional chinesa no primeiro momento ela navega nesse processo e que ao longo dos anos transforma a divisão internacional do trabalho então esses dois grandes aspectos de mudanças estruturais no centro tanto do ponto de vista da aprofundação da aprofundamento da financiarização assim como uma nova divisão internacional do trabalho na qual a China é o grande ator que muda digamos assim os desafios da periferia a gente não pode continuar pensando os desafios da periferia como a gente pensava no século 20 mas preços relativos mudam o desafio da política industrial brasileira muito se critica com razão a política industrial brasileira foram erros etc mas a China depreciou os preços industriais e inflou os preços de commodities então o estímulo na rentabilidade o estímulo econômico na rentabilidade dos ativos ligados a commodities vis-a-vis dos ativos intensivos em conhecimento está dado é muito difícil o desafio da política industrial nesse contexto é monumental então é esse tipo de discussão que eu apresento na introdução esse tipo de desafio que eu trago na introdução como aspectos internacionais e não por acaso mais recente mais recentemente uma disputa comercial emerge dada essa ascensão da China uma disputa China Estados Unidos cujas implicações para a periferia também tendem a ser difíceis de mensurar então a introdução traz esse esse aspecto de mudanças no centro impactos na periferia não tão animadores assim o desafio da tarefa do desenvolvimento ele desde a revolução industrial o centro vem se transformando o Prebs e o Furtado se dedicaram a discutir a forma pela qual o centro se transformava outras economias se industrializavam iam ao centro e como isso tinha implicações para a periferia e essa realidade histórica ela se mantém o centro continua com transformações profundas e o desafio do desenvolvimento ele é recolocado para a periferia e acho que é desafio da nossa geração para atentar aos novos desafios e a esse tipo de discussão enfim acho que é isso André passamos depois para o professor Wilson Cano que é nosso decano que generosamente vai comentar na nossa mesa muito obrigado Boa noite a todos quero agradecer ao convite foi muito oportuno muito interessante muito estimulante dado que evidentemente esse país está numa pasmaceira está num silêncio assustador quando muita gente está na rua gritando 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 fazendo alguma coisa e não parece que o país está dormindo um sono tranquilo um sono tranquilo de 35 anos apenas que é o nosso sono eu começaria lembrando o seguinte a CEPAL é uma instituição multilateral e portanto a gente deve olhá-la enquanto tal com muito cuidado e com o cuidado que ela deve se manter por ser uma instituição multilateral então ela não pode usar de certa palavra de certo jargão não pode expressar muitas vezes o que ela realmente desejaria expressar não é? porque isso bate dentro da ONU e dentro da ONU bate nos Estados Unidos eu lembraria que justamente nos primeiros anos da CEPAL exatamente 51 foi a atitude corajosa do Vargas e do Perón na Argentina que impediram que os Estados Unidos fechassem a CEPAL senão nem Previst não tinha desistido lembra também o esforço dos primeiros CEPALinos em que eles não contavam com estatísticas nem com informações não tinha banco de dados não tinha contas nacionais eles estiveram pegaram sua mala ao ombro foram pela América Latina inteira a carta de informações e fizeram uma sistematização belíssima com o pouco que existia de informações que permitiram a eles trabalhar um pouco mas não é difícil vocês imaginarem como seria difícil por exemplo a equipe da técnica da CEPAL tentar produzir um documento como este eu diria que seria quase que impossível a eles este é o tipo de trabalho que eu chamo de relevante sim porque você tem ao longo de um ano você tem montanhas e montanhas de artigos feitos tratando elegantemente com belas linguagens etc e tal mas que são de pouca ou nenhuma relevância trabalhos relevantes são raros e esta casa ao nascer ela justamente se pautou em dirigir seus esforços para trabalhos relevantes trabalhos de pesquisas relevantes modéstia a parte esse trabalho vocês devem se orgulhar porque é um trabalho relevante todo trabalho relevante tem portanto de antemão o perdão por eventuais problemas que ele possa conter e certamente ele contém eu também estou muito contente porque percebo que a Cepal a partir do ano 2000 aproximadamente para cá ela parece ter tido um certo renascimento parece ter digamos tentado voltar as suas origens o que é muito difícil naturalmente já se decorreram ali 50 a 70 anos mas estou muito contente com isso porque é o sentido do progressismo que novamente assume os trabalhos da Cepal eu tenho algumas observações meramente pontuais e que não é por causa delas que o trabalho cai ou sobe em termos de valor mas eu lembraria que no trabalho do Marcos e do André Biancarelli os dois tocam num ponto que pra mim é caro que é a questão da recuperação da economia nacional na crise de 29 e vocês dois é afirmo que a escola de Campinas escreveu que não a escola de Campinas jamais teria escrito isto porque isto evidentemente é a versão neoclássica dos mercados dizer que a crise de 29 foi superada pela industrialização graças ao movimento de preços decorrentes com a abrupta compressão das importações constitui um erro de causa e efeito muito grave vocês nesse texto esqueceram da formidável política econômica que nasce aí nasce de uma maneira quase que mágica de um estado que é um estado livre-cambisma e dorme livre-cambista e acorda um estado interventor nós fizemos uma desvalorização cambial de 100% nós fizemos um novo regime tarifário nós fizemos contingenciamento de importações enfim praticamos uma política econômica que evidentemente não pode ser identificada como simplesmente pelas forças de mercado contudo repito que isso daí não diminui o trabalho nem o primeiro nem o último citado muito antes pelo contrário são dois trabalhos muito bons ainda no trabalho primeiro lá por volta da página 16 aproximadamente em que você Marcos está falando da questão dos salários você não cita que aquele período aquele momento de pós-guerra e guerra fria é um momento de extremas tensões na geopolítica internacional porque os Estados Unidos contam com a Rússia União Soviética perdão e aquilo é um problema muito sério de tensões permanentes em cima de de vários de vários países não é assim como vocês também não não mencionam que as migrações europeias dos anos 40 para cá até 70 elas foram enormes elas atingiram quase 100 milhões de pessoas isso não é brincadeira isso daí dá um default na oferta de trabalho europeu de 10 a 15% que é uma maravilha evidentemente para a classe trabalhadora porque se abre uma brecha para ela poder tentar negociar melhores salários que foi o que ela fez acho que também na bibliografia sobre financiarização não faria mal a constar o trabalho do professor Braga de 93 que é um trabalho pioneiro que é feito inclusive nos Estados Unidos inclusive com orientação do professor Minsky essa redação talvez tenha sido apressada porque às vezes uma adjetivação pode se tornar ambígua por exemplo na página 20 parágrafo último vocês falam em poucos recursos naturais enviados à China pelo contrário são montanhas de recursos naturais enviados a palavra poucos aí está muito mal colocada e precisa ser trocada evidentemente na página 23 me parece na questão dos desafios eu acho que a questão do QI o QI eu acho que não devia entrar daqui porque o QI é fruto de quê? é fruto de uma decisão do sistema do Estado americano e do Estado europeu em formação do Estado futuro Estado do Euro e nós não temos no que apitar com relação a isso e a palavra usada aqui revisão revisão eu botei uma interrogação porque não entendi ela deixa completamente ambígua a frase revisão do QI mas que tipo de revisão? isso não importa na página 55 e 67 o Nozark o Nozark esquece de que o regime militar a maior expansão na verdade foi em bens de produção que foi o que foi importantíssimo para a mudança estrutural daquele momento para as taxas de crescimento etc 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 sem entrar nas políticas costumeiras que nós temos que fazer quando o Rossi e a o nome dela sueque? Esther vocês falam em recuperar o sistema de planejamento depois vou discutir essa questão porque essa questão é muito mais profunda do que vocês tentam tratar as páginas 151 eu acho que o uso do modelo para ver setores promissores talvez não não tenha sido o melhor caminho dado os resultados a que vocês chegaram eu acho que as pontuais são essas elas não não envolvem discussão se não a primeira questão que a primeira questão sim eu brigo por ela mas isso não importa vamos ao que interessa eu disse o trabalho é relevante foi um trabalho certamente árduo difícil de coordenar difícil de você tentar fazer transformar isso numa peça musical organizada porque os diapasões aí são 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 diferentes e há diferenças naturalmente e eu lembraria o seguinte que hoje as alternativas para o campo progressista as alternativas não são outras senão aquelas que vocês colocaram ou seja conjunto de investimentos sociais obviamente eu agregaria por quê porque investimentos em área de investimentos sociais significam hoje emprego e emprego dos não empregáveis principalmente emprego de não empregáveis não é significa emprego significa renda naturalmente e significa que não se precisa gastar um centavo de dólar para fazer esses investimentos o gasto deles em dólar é muito baixo com isso evidentemente eu não que eu exclua a necessidade de outros investimentos feitos pelo Estado e ou pelo setor privado por exemplo em ciência e tecnologia só que o tamanho da cobra é muito maior do que vocês talvez imaginem daí a lacuna a lacuna maior que o trabalho tem é a falta de um orçamento ou das ideias da construção de um orçamento para tocar isso da variável tempo para você diluir isso quanto tempo você faz isso porque pegando o trabalho da CGE que fez a mesma coisa e ela faz um orçamento de investimentos sociais de saneamento habitação transporte etc 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 a bagatela a que ela chega em 2007 é de algo em torno de em 20 anos cerca de 9% aproximadamente de 90% do investimento ou seja nós tínhamos que quase que duplicar pelo menos o investimento público precisa passá-lo de 4,5 ou 5 para 9 ou 10 pelo menos o público e ele seria tremendamente insuficiente para dar conta disso só que nós tínhamos um comprometimento com isso de 20 anos segundo a estimativa da CGE para digamos dar uma guaribada acertar as lacunas melhorar o saneamento etc não é para acabar com esses problemas mas para dar um grande avanço qualitativo e quantitativo nessas questões do 90% do investimento atual que gira em torno da casa de 15% digamos por aí mais ou menos então seria um investimento adicional imenso para as condições brasileiras de hoje isso é coisa para chinês fazer e ver a delusão no tempo como é que vocês levam isso ademais entre os constrangimentos internos que vocês colocam eu chamaria atenção da questão das cadeias produtivas por melhor que seja uma matriz em zoom produto que hoje nós temos elas bastante atualizadas e consideravelmente melhoradas em relação ao que eram por mais que elas apareçam eu não sei o que aconteceu com as cadeias produtivas porque o problema não é você na matriz encontrar setor de cadeados ou setor de engrenagem ou setor disso daquilo é que misturado dessas variáveis você tem conteúdos que passaram por decisões de multinacionais sobre os quais você não tem mais controle ou seja você transferiu mais ainda depois do trabalho da CGE mais ainda poder nacional e capacidade de decisão nacional se transformou para grandes empresas transnacionais e portanto agora não adianta eu chegar e verificar eu tenho que fazer uma pesquisa de campo de campo consultando os gerentes de produção das grandes empresas selecionadas para esse fim e perguntar a eles o que é que aconteceu com as cadeiras produtivas e eles sabem nós não sabemos nós sabemos muito por cima isso muito por alto e aí tem detalhes que são absolutamente imprescindíveis ainda mais com as transformações que continuaram no sentido da mudança do sentido multinacional das grandes empresas as alterações pelas quais elas passaram de paz isso é uma questão absolutamente primordial mas isso eu repito sem uma pesquisa conduzida pelo Estado pesquisa muito séria não se vai chegar a lugar nenhum porque a gente não sabe o que fazer a gente sabe o que aconteceu mas não sabe com quem nem como aconteceu isto um pouco pode ser visto na Zona Franca de Manaus o que a Zona Franca de Manaus fazia antes importava matérias primas de São Paulo depois ela passou a que a importar as matérias primas de fora e depois importar praticamente o kit completo de produção aí fica até mais fácil você saber o que aconteceu ou seja eles nacionalizaram tudo fica mais fácil portanto você saber na questão dos dos desafios externos eles são não são menores são imensos questão de finanças eu lembraria ainda o seguinte eles estão privatizando a previdência que poderia vir a ser um canal de financiador muito útil para o setor de infraestrutura estão financiando acabando com isso estão enterrando o BNDES e a Caixa Econômica logo nós vamos ter que recriar as condições para pensar no financiamento desse setor porque elas logo logo mais elas simplesmente deixarão de desistir no país eu quase esquecendo de uma questão que é uma questão importantíssima questão do planejamento nacional planejamento nacional é algo muito diferente do que várias pessoas pensam várias pessoas pensam na matriz de um produto ou de modelos econométricos etc e tal em que você escolhe as variáveis você obtém os parâmetros você faz as suas equações realiza os seus modelos e chega a determinadas conclusões e você pode setorializar isto como digamos uma amplitude maior de conhecimento e de acesso a informação nacional isso é doce ilusão sistema de planejamento não é isto ou não é apenas isso nós destruímos o nosso sistema de planejamento foi destruído a partir do final dos anos 70 ele foi destruído em um sistema nacional de planejamento ele sempre está ancorado em nem a dúzia de pessoas não muito mais do que isso há 10 digamos assim quando é um país grande que não é Brasil que sabem das coisas não só que sabem das coisas que conhecem aquele ramo conhecem aquele setor profundamente os que tem vontade de fazer planejamento eles têm vontade de fazer uma política econômica como fez o Vargas em 51 50 e 51 foi de madrugada que os assessores dele faziam o sistema de planejamento do Vargas de madrugada e o problema é o seguinte se as pessoas morreram ou se aposentaram que você tem hoje no Estado brasileiro invenção de que se deve ao professor 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 você tem como é que é gestor gestores o cara se forma em economia vai pro ministério do planejamento vai ser decionado porque é inteligente é competente é capaz faz isso faz isso faz aquilo só que ele não entende patavimas do que é setor público não tem na cabeça dele nenhuma intenção a favor do setor público pra ele aquilo é uma coisa que ele não conhece direito pouco entende de planejamento não sabe o que é planejamento as artimanhas do planejamento então nós temos que recriar os sistemas de planejamento uma instituição de planejamento e recriar as pessoas e formar quadros nós temos que formar quadros de planejamento e vamos ter que fazer um quadro de planejamento isso é sumamente necessário e é extremamente necessário eu poderia me alongar aqui discutindo uma série de coisa só chamar atenção do seguinte o trabalho é relevante o trabalho pode ou não conter lacunas não importa isso não tem a menor importância eu acho que a maior importância que tem é que vocês representam o que? representam esse rejuvenescimento da Cepal vocês representam essa renovação esse pensar o país de novo que não está se pensando o país nós ficamos 35 anos sem pensar o país sem pensar o longo prazo que ficou mais bonito e elegante você trabalhar econometricamente a curto prazo isso é que é verdade então ninguém mais deu conta do longo prazo e como fazer essas coisas eu não sei mas eu diria que só uma revolução ainda que pelo voto se é que isso é viável só uma revolução é que daria conta de efetivamente implementar na sociedade brasileira isto aqui não desanimem com tudo seguramente não chegaremos a revolução nenhuma mas quiçá tenhamos um exército de novos pensadores de novos batalhadores gente que se preocupa com isso gente que consegue transmitir para os seus alunos essas coisas que eles não sabem eles não sabem quem foi Vargas eles dizem no jornal Vargas esse fascista antissemita não sei o que no jornal como está hoje mas não sabem que Vargas foi o maior estadista do Brasil não sabe nada vocês precisam transmitir essas pequenas coisas que são extremamente importantes a eles muito obrigado pela atenção obrigada o professor Cano pela presença pela leitura cuidadosa inclusive bastante detalhista e pela mensagem final que é importante para a gente tenho certeza para a gente que participou do livro e para todo mundo que assistiu André Guilherme e Pedro querem se manifestar acrescentar alguma coisa responder provocar o André que é um convidado de longe apesar de ser da casa também ele deixa eu dar a volta não na verdade depois dessa dessa argüição do professor Cano que eu tinha certeza que ia ter citação de páginas eu já estava preparado para isso queria citar página a página é o estilo dele então eu sou como um eterno aluno do Wilson Cano acho que fica difícil tentar avançar nesse tema o que eu queria colocar na verdade é um pouco mais sobre a estrutura do livro uma coisa que ninguém mencionou ninguém aqui ganhou um centavo para fazer os capítulos o livro foi totalmente voluntário eu acho isso é uma questão mais importante ainda ele é um livro feito às antigas mesmo apesar de ser jovens ele foi feito à moda antiga você pega os livros grandes livros aqui no Brasil o poder de dinheiro são livros feitos dessa forma né que e como o o o o mv eu tenho o andré todo muita gente aqui da unicamp a gente sempre vai tentar espelhar nessas nessa herança que a gente tenta levar para frente né e uma das coisas que eu acho fundamental é que apesar da gente ter feito essa casa ter feito uma crítica radical ao sepalismo né ao sepalismo original né ela nasceu como uma crítica sepal né a casa aqui mas ela nunca se disse não sepalina também ao mesmo tempo né você vê que a todo momento a questão da mudança estrutural vai organizando o pensamento da casa que também está centrado em temas um pouco diferentes talvez esse seja um dos motivos de não ter tido a questão internacional tão forte sabe porque a tradição daqui é o movimento endógeno né do subdesenvolvimento vou até o professor Solcano está bravo mas a obra do professor Solcano é basicamente foi ele que disseminou a discussão sepalina estrutural da heterogeneidade na discussão regional ele inaugura essa discussão isso está centrado não numa endogenia de você ignorar o setor externo mas é ver como é que o pensamento estruturalista ele bate aqui no Brasil e ele tem especificidade porque o Brasil tem especificidade e esse é um dos temas que eu tentei colocar no meu capítulo que é a economia política da transformação estrutural eu acho que é uma tentativa de colocar a casa a Unicamp com um pensamento estruturalista e não é por menos que a base da discussão do meu texto que eu parto é a discussão entre o Furtado e a professora Constituição Tavares e o Serra no artigo para além da estagnação e a discussão do Furtado sobre estagnação não poderia ser diferente porque ali esse debate dos anos 70 ele é crucial para você entender o Brasil de hoje que é essa tentativa de pegar o pensamento estruturalista do CEPAL e ir para frente exatamente então obrigado esse e o centro do capítulo é se você pega 100 anos de desenvolvimento no Brasil o nacional desenvolvimentismo ele se você combina a questão da desigualdade com a questão do crescimento econômico fica muito os períodos que nós tivemos de fato desenvolvimento que foi o aumento da taxa de salário PIB redução da desigualdade foram duas décadas em 100 anos na verdade um pouquinho mais de duas décadas que é o período do segundo Getúlio até o golpe de 64 e o período Lula-Dilma 2003 até 2015 até a ruptura da política econômica feita pela pela própria Dilma que também muda as variáveis e engraçado que o período anterior teve um desfecho horroroso para o Brasil foram 30 35 anos de fechamento mesmo e de perda da capacidade não só você continuou a política de desenvolvimento mas a sociedade se distendeu por causa da explosão da desigualdade e hoje nós tivemos um segundo tiro de desenvolvimento de mais um pouco mais de uma década e é interessante ver que histórica quando você joga para a história a reação é tão radical quanto quanto no passado e isso me dá muita desesperança porque se aconteceu se aconteceu agora o que aconteceu em 64 nós não vamos ter um problema de 8 anos de retrocesso nós vamos ter 20 e 30 essa que é a questão mais assustadora do capítulo 1 é que se a história se repete a gente está repetindo a gente está no começo do ciclo de retrocesso a gente não está no meio nem no final então ele tenta discutir a economia política por como que uma sociedade do subdesenvolvimento que ela tem uma dinâmica própria ela cria instrumentos para reagir à mudança estrutural e essa é um motor extremamente forte de permanência da desigualdade da heterogeneidade de todos os problemas que vem da sua herança colonial e o professor Wilson Cano coloca isso em várias obras e essa é uma discussão a economia política da transformação industrial da transformação estrutural nós sabemos o que a gente tem que fazer agora como a gente mantém um processo de desenvolvimento com mudança estrutural é um dos temas é um dos segredos que a gente precisa descobrir o segredo está na elevação da taxa de salário PIB mas não é tão simples assim a Coreia do Sul tinha 80% da taxa de salário PIB antes de começar o seu processo de desenvolvimento era um caso clássico lewisiano que você faz um avanço da acumulação a sociedade tem 80% é uma sociedade assalariada pobre entendeu o Brasil tinha 30% então assim 30, 35 no máximo a taxa maior que a gente teve de salário PIB foi no final do período trabalhista que foi 46% nós nunca 46, 47 nós nunca tivemos mais de 50% de salário PIB e todos os países desenvolvidos que você pode considerar pega o CDE não tem nenhum país desenvolvido que tenha menos de 50% da taxa de salário PIB por quê? é uma questão é quase tautológica a desigualdade é uma desigualdade basicamente medida pela renda se você tem uma sociedade salarialmente forte a salária cuja massa salarial seja mais presente na distribuição do conflito distributivo ela tende a ser menos desigual que uma sociedade que tenha mais acumulação de capital do que salário no entanto para você ter uma estratégia de desenvolvimento você tem que avançar a acumulação de capital não se faz desenvolvimento sem acumulação de capital e aí que está como é que você explica o desenvolvimento sul-coreano ele saiu de 80% da taxa de salário PIB então é fácil você ter uma política sustentada de avanços da acumulação de capital que a sociedade ela aguenta o processo de desenvolvimento e aguentou por 3, 4 décadas ininterruptas no caso brasileiro quando você sai já de uma sociedade bastante comprimida você fazer avanços constantes da taxa de acumulação bate na questão da desigualdade porque a taxa de salário PIB já é muito baixa então esse é um tema que eu tentei colocar fazendo uma discussão da teoria desenvolvida aqui na casa da Unicamp com os modelos estruturalistas que foram desenvolvidos na Cepal especialmente mais recentemente pelo Timoli pelo Porcili que eles fazem uma abordagem completamente distinta olhando a questão da tecnologia e todos eles tem uma discussão lá atrás que é o debate entre o modelo do Lewis a discussão furtadiana e aqui no Brasil o debate com a escola da Unicamp com a discussão vamos dizer assim marxista chumpeteriana fazendo a crítica ao furtado então o capítulo tenta fazer essa abordagem eu vou parar aqui que eu já estou falando demais obrigado eu também queria não vou falar pouco não vou falar sobre os dois capítulos senão não isso aí é contigo Guilherme não eu queria dizer o quão honrado que eu fiquei escutar o professor Wilson Cano da sua maneira habitual tendo feito uma leitura do material que aliás só chegou pelo meio eletrônico para você e você fez enfim as críticas estimulou a gente a continuar o trabalho e eu fico muito honrado sou muito honrado por ter sido seu aluno e ultimamente tendo passeado pelo Brasil professor passeado entre aspas fazer trabalho palestras semanas de economia eu tive em Vitória da Conquista Juazeiro do Norte Macapá Santarém durante 50 anos eu fiquei passei pelo Brasil pronto então está explicado porque nesses lugares que eu vou professor as pessoas conhecem a Unicamp tem a Unicamp como referência e o primeiro nome citado é o seu nome geralmente por pessoas que tiveram um professor orientado por você ou que estão tem professores nesses lugares que vieram estudar economia regional a partir da formação que o senhor deu e voltaram para esses lugares para replicar esse conhecimento então eu aprendi a admirar ainda mais o trabalho do professor Wilson Cano depois dessa dessas experiências e eu acho que o instituto olhando para o nosso futuro diretor deveria preservar esse aspecto que é um aspecto de trazer gente do Brasil todo de passar essa visão da casa e pessoas que voltam para os seus lugares de origem para disseminar esse conhecimento que eu acho muito importante e fundamental então é uma honra sempre escutar o professor Wilson Cano e é uma honra também ter participado desse trabalho com pessoas que são amigas o Marcos Vinicius fez um trabalho maravilhoso de reunir essas pessoas como foi colocado aqui voluntariamente com alguma ajuda de instituições para as viagens só para o lanche não é isso? tudo muito barato e eu acho aí reagindo ao professor Wilson eu acho que isso é um pontapé inicial de uma tentativa de um projeto de mais longo prazo porque eu vejo que nós estamos em um período de uma crise que não é só uma crise econômica e social é uma crise dos valores é uma crise da teoria econômica é uma crise das ideias é uma crise de intelectuais e é uma crise que vai dar origem a novas coisas como toda crise dá novos intelectuais novas ideias novas teorias novas formas de pensar o mundo e eu acho que a gente está ousadamente vamos dizer assim tentando trazer essas novas ideias e tentando a partir do que já está constituído na nossa formação tentando ousar nesse sentido de construir um novo pensar do desenvolvimento brasileiro e eu acho que isso é vamos dizer assim um marco inaugural para um projeto que é um projeto que vai seguir nós estamos aqui discutindo várias ideias novas o André agora trouxe ideias que me estimularam também a pensar coisas novas e nós estamos também reagindo às coisas velhas porque faz parte do processo no ano passado eu e o Marco Rocha que é outro economista dessa geração que não participou do livro mas está muito integrado na nossa discussão escrevemos um artigo que causou uma certa polêmica inclusive com professores da casa o professor Beluso por exemplo me ligou para puxar minha orelha dizendo que a gente deveria repensar a ideia de industrialização tal como ela é colocada no campo da esquerda isso gerou uma polêmica professor imagino que o senhor também vai me criticar por conta disso mas sabe qual é a história professor nós tivemos essa formação aqui que nos ajuda muito a pensar o Brasil e nós participamos desse processo de retomada da discussão do desenvolvimento que ocorreu recentemente o professor Bressa Pereira com o novo desenvolvimentismo aqui o professor Ricardo Carneiro organizou uma outra forma de pensar o desenvolvimentismo que se chama social desenvolvimentismo e a ideia da industrialização central nesse processo e aí nós saímos daqui e vamos discutir nos fóruns com os estudantes com os movimentos sociais etc falamos venham conosco retomar a industrialização a gente não mobiliza ninguém professor o mundo mudou uma coisa é chegar num grupo de trabalhadores da CUT do ABC paulista e falar vamos retomar o projeto de industrialização aí todo mundo sim eu sou trabalhador da indústria outra coisa com o fenômeno moderno das cidades dos movimentos sociais com a deterioração dos sindicatos da própria indústria como pensar o desenvolvimento com essa nova realidade então nós fomos buscando formas diferentes de lidar com a questão e buscando sem nunca negar a estrutura produtiva e a própria indústria como um processo central mas adaptando as novas realidades quais são as novas realidades? são sociedades são sociedades absolutamente irracionais as pessoas trabalhando que nem maluco as cidades absolutamente abarrotadas as pessoas estressadas as pessoas buscando algo novo uma deterioração ambiental brutal e a gente tem que pensar esse contexto como dar respostas a isso dentro de um modelo de desenvolvimento que leva em conta as características do Brasil que é um país periférico que é um país que precisa de soberania que precisa de condições de um balanço de pagamento estável que precisa sim de uma estrutura produtiva para dar emprego para as pessoas compensar essas questões isso nos move para tentar construir um projeto e no nosso artigo meu com a STER também é uma discussão que a gente traz de um grupo maior mais amplo que é uma discussão que tenta colocar o social de fato no centro do projeto de desenvolvimento o social no sentido da demanda por serviços sociais e a estrutura produtiva se adaptando se integrando a essa demanda articulando o lado da oferta e da demanda e a partir disso pensar o desenvolvimento sendo puxado pelos eixos sociais puxado pela distribuição da renda que tem aqui o capítulo do Fernando Rujits que também trabalha isso com o dinamismo que tem a distribuição da renda num processo de crescimento e puxado pelos bens sociais pelo investimento social e ambiental puxado pelo Estado estimulado por ele investimento público estimula o investimento privado tentando criar as condições mas para diretamente atender as demandas sociais não exclusivamente evidentemente tem outras formas de investimento relevante mas isso sendo o eixo central do projeto de crescimento e aí também tem críticas implícitas a forma como foi conduzido inclusive por membros dessa casa e todo o pensamento dessa casa ratifica a ideia da criação de grandes grupos nacionais a ideia de você tentar chegar à fronteira tecnológica que a gente vai perder o bonde não adianta se a gente ficar buscando isso o tempo todo a gente vai fazer investimento em grupos que amanhã vão ser privatizados e qual é o papel que isso teve em termos de externalidades tecnológicas para dentro em termos de ganhos para a nossa estrutura produtiva se o grupo for privatizado no dia seguinte ou desnacionalizado desnacionalizado eu investi qual o sentido do BNDES operar como uma operou esse tempo todo nós temos essa crítica também nós não podemos ficar presos a tudo que a gente foi ensinado nós temos que fazer as críticas e é claro que essas críticas vão ter resposta nós vamos repensar as críticas esse é um processo que é um processo de aprendizado também mas eu acho que aqui tem um estímulo para pensar o novo a Camila na CEPAL pensando essas novidades a questão do big push ambiental a questão do meio ambiente no centro da agenda não dá mais para pensar projeto de desenvolvimento sem meio ambiente não dá mais para pensar projeto de desenvolvimento deixando a questão da desigualdade para segundo plano não dá para pensar só a indústria a indústria vai qual o impacto da indústria na distribuição de renda muitas vezes é negativo investimento geralmente ele tem impacto negativo ele exige do mercado de trabalho uma mão de obra mais qualificada em alguns setores agora se eu fizer um investimento voltado para a saúde voltado para o saneamento básico voltado para a mobilidade urbana tudo isso envolve tecnologia envolve produção envolve emprego de alta qualidade voltado para o meio ambiente investimentos articulados com planejamento que a gente precisa retomar isso de alguma forma professor precisamos sim se a gente pensar esses eixos articulados voltados para o desenvolvimento dos bens sociais que reduzam a desigualdade não só da renda mas do acesso a bens públicos a gente pode pensar uma coisa nova então nesse sentido eu acho que esse trabalho ele avança nisso nos vários capítulos dele nas várias questões que estou colocado mas ele é só um ponto de partida que eu espero que a gente continue viu o MV de alguma forma de repente o o BID financia alguma coisa para nós também o MV saiu da Sepal está trabalhando no BID e eu espero enfim eu fico muito feliz de participar desse trabalho e agradeço o MV e todos da mesa o professor Luizão Cano André Camila muito obrigado bom eu sou coautor com o Pedro aqui com o Bruninho Bruno De Conte que também não está aqui mas escreveu com a gente o artigo sobre a questão financeira cambial eu queria fazer antes um comentário mais geral a primeira coisa que eu queria chamar a atenção no livro é que ele tem uma coisa pouco usual hoje em dia primeiro além da forma que foi feito e tudo mais mas a coisa pouco usual quando você olha para o título você fala alternativa para o desenvolvimento a gente não está falando em superação da crise em saída da recessão a gente não está falando nem em crescimento a gente está falando em desenvolvimento porque é o que o André falou a emergência da conjuntura na emergência da conjuntura o que eu tenho falado eu acho que todos nós temos falado em crise em recessão em medidas emergenciais em como porque é óbvio a gente está cavando o poço há cinco anos pelo menos só que isso nos tira a perspectiva de pensar ousadamente no meio da crise no meio da recessão no meio da maior depressão da história do Brasil pensar a questão do desenvolvimento mudança estrutural então eu acho que é audacioso o livro desse ponto de vista porque ele está se propondo a pensar uma coisa que vamos ser sinceros na verdade não está em pauta no Brasil de hoje ou você acha que no Brasil de Bolsonaro o tema do desenvolvimento da questão ambiental não sei o que quer dizer não está em pauta não no sentido de que não é fundamental mas no sentido de que os debates que a gente vê na sociedade não passam por aí passam por questões às vezes acessórias por questões pontuais como a reforma da previdência vai impactar a questão fiscal daqui a dez anos não sei o que e não existe mais uma discussão profunda sobre alternativas para o desenvolvimento por isso que voltar a pensar o desenvolvimento e o significado do termo desenvolvimento é fundamental porque é óbvio que você pensar desenvolvimento na década de 60 70 num paradigma da segunda revolução industrial ainda quando Bretton Woods valia na época da guerra fria e portanto da existência da ameaça socialista é uma coisa e eu acho que a CEPAL tem um papel fundamental nisso obviamente todos nós aqui somos filhos mesmo que com uma tradição crítica mas filhos do pensamento estruturalista CEPALIN só que o debate do desenvolvimento e aí eu sou um pouco mais pessimista que o André que já é muito pessimista porque o André falou assim problema que a gente pode ter um ciclo de 20 anos como a gente teve só que o problema é maior é porque esse novo ciclo vamos pegar o ciclo militar o ciclo de que fragmentou ou separou o nacional desenvolvimentismo do estilo varguista trabalhista inclusivo de um novo nacional desenvolvimentismo mais concentrador toda aquela coisa do estilo militar a partir do PAEG mas veja era concentrador era autoritário era tudo de terrível mas era nacional era minimamente nacional o novo modelo desenvolvimento que nem pode ter esse nome é absolutamente entreguista é nacionalista é nacionalista no nome mas ele bate continência para a bandeira americana o Fernando Sartre recentemente publicou um artigo no Le Monde Diplomatique que é assustador sobre dados de desnacionalização que o professor bem citou trazendo dados de várias bases de dados é arrasador do ponto de vista de qualquer projeto de desenvolvimento que a gente vai pensar inclusive o liberal exatamente e isso aprofunda e retoma temas da discussão cepalina do subdesenvolvimento da dualidade estrutural da dependência do centro periferia só que em novos níveis talvez mais com desafios talvez maiores ainda do que era lá atrás na década de 50 e 60 e nesse sentido eu já vou caminhar para o capítulo falar um pouco do capítulo que a gente escreveu junto a gente teve um desafio e escolheu uma abordagem a gente podia escolher diversas de falar um pouco sobre a questão financeira porque uma das dificuldades de um projeto de desenvolvimento nacional é que as condições financeiras não só de financiamento mas do ponto de vista da volatilidade dos preços dos juros do câmbio mudou muito hoje é muito pior do que era no arranjo de Bretton Woods muito pior e aqui a casa tem uma tradição herdada da discussão centro periferia de pensar a moeda periférica os impactos do ciclo de liquidez em um país que tem moeda periférica e hierarquia monetária e toda a discussão financeira e de como a rearticulação aí como a MV falou do centro das estratégias do centro do capitalismo rebatem na periferia então o que a gente tentou trazer nesse capítulo é mostrar como em um mundo capitalista em um capitalismo absolutamente liberalizado do ponto de vista financeiro com a retomada inclusive das crises sucessivas financeiras que a gente teve entre a década de 90 final da década de 80 90 e 2000 e um país como o Brasil que se integrou a esse capitalismo financiarizado criando mercados que são alvo dessa financiarização em particular a gente deu um foco especial no mercado de câmbio aqui nós temos o Pedro que é um especialista no mercado de câmbio mas tem também a Daniela a professora Mariso o professor Bruno o próprio André trata não diretamente do mercado de câmbio mas da questão da restrição externa e o que a gente está falando é o seguinte olha pensar em um projeto de desenvolvimento que tenha o mínimo de estabilidade no tempo com esse grau de abertura financeira de dependência de financiamento externo não dependência no velho modelo mas de como as ondas de ciclos de liquidez internacional rebatem na economia doméstica então isso aí na verdade pode até impedir inviabilizar qualquer tentativa autônoma de desenvolvimento então um pouco o nosso capítulo é discutir essa tradição que pensa a questão da moeda periférica da hierarquia monetária e dos impactos diferenciados que tem mudanças na estratégia do centro na moeda periférica na taxa de juros periférica e como é possível aí de cima a proposta você minimizar ou controlar mesmo em um mundo liberalizado mesmo em um mundo com amplos fluxos de capitais esses impactos nos preços domésticos de modo a ter um mínimo de estabilidade e competitividade com esses preços então a ideia foi um pouco essa do capítulo que eu acho que se integra bem porque existem outros capítulos sobre restrição externa diretamente sobre a questão dos juros e inflação com o consumo sobre a questão da estrutura produtiva e investimento direto estrangeiro então eles está dentro dessa parte 3 chama desafios da inserção internacional periférica e eu acho que é fundamental a gente lembrar eu vou terminar lembrando um artigo que escrevi com Pedro que agora a gente escreveu com Pedro Paulo também já foi aprovado em algum momento vai ser publicado na Latin American Perspectives porque aqui a gente está olhando um aspecto e olhando para frente as alternativas as propostas mas também uma coisa que eu acho que é fundamental é a gente fazer uma leitura estrutural do movimento da economia brasileira nos últimos 20 30 anos porque a gente fala em social desenvolvimentismo em novo desenvolvimentismo se o Lula foi desenvolvimentista não foi desenvolvimentista eu acho que claro essa é uma discussão de tipos de desenvolvimento estilos de desenvolvimento exatamente mas que às vezes não dialogam necessariamente ou não se aprofundam necessariamente em um tema que é fundamental que é saber quais foram as mudanças estruturais da economia brasileira nesse período nesses períodos desde os anos 90 desde os anos 80 desde os anos 2000 teve mudança estrutural não teve e essas mudanças estruturais elas condicionam as suas opções daqui pra frente é o negócio do pet dependence então olhar com uma visão com um olhar estruturalista a nossa experiência recente e as nossas alternativas estruturas lembrando a recolocação do país como um país classicamente subdesenvolvido com uma estrutura cada vez mais heterogênea dual de desenvolvimento lembrar aqui a dualidade estrutural o professor Chico de Oliveira que estão que ele sempre levantava e um país com moeda periférica com os dilemas clássicos da periferia o que eu quero dizer no fundo é que nunca foi tão atual o pensamento sepalino talvez até com dilemas mais duros e mais mais difíceis de superar do que era naquele primeiro momento então mais necessário do que nunca retomar o pensamento estruturalista sepalino que sempre marcou essa casa e que eu acho que eu tenho prazer e o orgulho de ter participado desse livro que é uma tentativa inicial como disse o Pedro um primeiro movimento mas que eu acho que tem que ser continuado a gente tem que seguir nesse caminho de pensar desenvolvimento mudança estrutural e como isso pode se dar em um país subdesenvolvido e periférico como é o Brasil vamos deixar de ilusão é isso que nós somos obrigado professor Cano quer fazer uma outra observação aqui depois a gente abre se tiver pergunta dentro das últimas palavras do Guilherme do Guilherme que é o seguinte quando é que se raciocinava antigamente no período digamos em torno dos anos 50 o alemão se superou olha a capacidade do alemão em poucos anos reconstruir a Alemanha olha que maravilha já estava voltando olha o japonês que vergonha o brasileiro olha o japonês saiu arrasado destruído fisicamente da guerra e já saiu reestruturou etc porque se desconhecia por completo a história simplesmente por isso não se sabia porque que o Japão tinha se desenvolvido nem porque que a Alemanha hoje se sabe mas naquela época não se sabia então nós temos que evitar coisas como essas que aconteceram no passado e portanto o nosso conhecimento tem que se ampliar cada vez mais poder suportar isso obrigado bom pessoal obrigado por todos os comentários adendos a gente tem acho que algum tempo aqui antes do jogo do Palmeiras certo Guilherme você deve estar um pouco ah você tem que dar aula coitado do Guilherme alunos alertem o Guilherme se sair gol do Grêmio comentários dúvidas perguntas acho que é possível se alguém quiser acrescentar alguma coisa tá ligado boa noite a todos meu nome é Luciano D'Agostini eu sou lá do Instituto Federal do Paraná participando aqui da AKB do encontro da AKB que começa aí amanhã né das aulas aqui também eu comecei a minha vida eu comecei a minha vida acadêmica mestrado doutorado estudando matemática estatística econometria e de uns anos e de uns anos pra cá eu tenho lido bastante sobre desenvolvimento eu tive na Amazônia por dois anos lecionando pros indígenas zionomames tucanos barés mais 33 etnias indígenas é num local onde existe uma das maiores reservas de diamante e de ouro aqui da América do Sul essa cidade se chama São Gabriel da Cachoeira o general Mourão morou seis anos lá fiquei sabendo quando eu fui lecionar lá de 2002 a 2008 se não me engano 2003 a 2008 e existe uma discussão hoje sobre redemarcação de terras indígenas que está na surdina é onde a área a quilometragem quadrada discute-se apenas fazer uma rotação dessa terra dessa demarcação e retirar o indígena da área onde está as reservas a Amazônia hoje pra mim depois que eu fui me inserir na Amazônia não é ir pra Manaus ou ir na região é andar de barco com o exército brasileiro dar aula pros indígenas no interior e observar o que que a Amazônia tem de tão rica a tal ponto que o planeta olha pra ela hoje a tal ponto que alguma condição que o Brasil está fazendo agora faz com que a Europa acabe fazendo as críticas o G7 também etc etc então acho que a gente tem que colocar numa pauta do desenvolvimento essa questão mas com uma linha de pesquisa de repente aqui pra Unicamp ou pros institutos que estão fora da Amazônia mas tem uma outra condição que eu também vejo eu comecei a ler alguns livros tem um deles que é a mudança estrutural na Coreia do Sul e tem uns capítulos que dizem a respeito da educação que eles tiveram na década de 80 tinha dois anos de escolaridade o Brasil tinha três a quatro no começo da década de 80 passaram-se quase quarenta anos aí nós estamos com sete anos de escolaridade média eles já estão com quase se não me engano com treze anos de escolaridade média então aí eu me pergunto poxa eu pergunto para os meus alunos quem é que quer ser professor no país? Pergunte às vezes ninguém quer ser professor aí eu saí da Amazônia fui lecionar no interior do Espírito Santo o Instituto Federal do Espírito Santo me colocou numa cidadezinha lá que onde tem quase 20% da produção de ovos do país vem daquela região e o governo anterior ele aumentou o número de institutos federais parece que são mais de 600 institutos federais espalhados pelo país tem muita cidade pequena nós temos quase 5.700 cidades eu já visitei 1.412 cidades no país assim como o Pedro andou lecionando na graduação em algumas cidades eu passei 13 anos lecionando na pós-graduação em cidades onde jamais o vento encosta o cisco a sucuri come aranha etc então o interior carece de muita coisa o desenvolvimento precisa levar uma condição que é o estudo a gente passa nas cidades nem biblioteca tem talvez alguns de vocês tenham mais livros do que praticamente a cidade inteira o acesso é restrito demais muitas cidades ainda não tem a tecnologia do celular 4G e sim ainda tem o G tem o 2G a inclusão social vai piorar muito nesse país alternativa de desenvolvimento eu me pergunto como é que a Coreia sem dinheiro começou a se reestruturar precisa de um estadista nesse país precisa montar precisa remontar um quebra-cabeça de 10 mil peças como se você fosse para a guerra e é uma guerra do desenvolvimento quem seria o estadista quem seria o outro estadista que pensa similarmente tem que ter uns 3, 4 que pensam similar e aí começar a montar então quando eu já vi os capítulos aqui eu conheço alguns de vocês assim por não pessoalmente mas lendo então a gente precisa incluir essa alternativa porque a gente sabe que essa alternativa da educação estão desmontando então a pergunta que eu faço é após daqui a 30 anos que na minha opinião esse governo que está aí eles não gastaram dinheiro à toa eles não vão entregar o poder daqui a 4 anos essa é a minha opinião é difícil você tirar um mandato ou mandatos aí no centro da esquerda etc a direita também não conseguiu eu temo que o Brasil se cada um de nós aqui não montarmos um grupo coeso mesmo que cada um tenha um pensamento diferente mas a gente como jovens eu tenho 43 anos a gente precisa fazer essa mudança parece-me que tem que ser montado um circo onde o professor Wilson Cano Terelli vocês tem que pegar o ônibus como se fosse um uma esses sertanejos aí que pegam o ônibus vão para cada cidade e conversar com a população e tentar deixar um livro lá para alguém para uma criança para um jovem de 10 anos dos indígenas professor eles querem estudar se a gente incentivar a criança dos 10 aos 16 anos 8 aos 16 eles querem aí outra condição do desenvolvimento que eu vejo como manter as pessoas trabalhando no interior também que é um outro problema grave nesse país que eu vejo somente a gente pegando a mochila ou indo mesmo dando uma palestra uma aula para ver fica dois três meses no lugar poxa não tem que voltar para a cidade grande ou seja a manutenção do capital humano no interior desse país é uma condição importante para o desenvolvimento aí com dinheiro eu pergunto como é que a Coreia fez tudo isso aí tem que ter algum regime novo e aí eu queria saber uma opinião de você professor Wilson Cano que eu já li vários artigos seus pela primeira vez eu estou na sua frente sobre esse tema que eu acho que deve ser colocado uma pauta interessante dentro desse alternativo para o desenvolvimento obrigado o tempo reduzido nos impede de discutir as questões sociais que se colocou que são amplas e profundas mas eu me disponho a discutir com você apenas a questão da Coreia entre os países que hoje são considerados desenvolvidos apenas três tiveram um percurso distinto dos demais o Japão a partir de 46 a Coreia do Sul a partir de 70 e poucos não é não é não é e a China atual bom então que são três coisas muito diferentes os dois primeiros casos é o chamado desenvolvimento ao convite eles foram os dois únicos países eles mais Alemanha que foram convidados pelos americanos a se desenvolver os americanos que tanto falam democracia eles sustentaram durante mais de 15 anos ditadores na Coreia do Sul a ditadura chegou ao ponto que foi proibido durante cinco ou mais anos a exportação de TV à cor não por qualquer desígnio ditatorial político é que eles queriam fazer vivas exportando televisão colorida então eles julgaram toda a capacidade produtiva e exportações que tinha em governo sem querer dizer que isso é bom ou que isso é mal é um governo forte sem um Estado forte e interventor não há processo de desenvolvimento econômico ponto final o Japão foi isso a Coreia foi isso a Alemanha foi isso e a China é isto e a China bem da verdade não é depois de 78 com as com as reformas do Limpe ao Zing o Malto Cetung fez com que a China crescesse de 49 até 1970 e pouco a 5% a um ano e ele que dotou toda a base de infraestrutura inicial ninguém fala das reformas do Malto Cetung e fez a reforma agrária cometeu erros cometeu crimes cometeu mas a China não começou semana passada a China tem uma história então são formas de desenvolvimento que diferem de um desenvolvimento simplesmente capitalista que vive ao sabor das decisões ditas de mercado eu não sei bem que personagem é esse mercado que nunca me apresentaram a ele obrigado